Pessoal, estamos no cemitério, o vovô veio visitar, visitar os seus ancestrais. Isso daqui é pai do meu pai. É pai do seu pai? É, e a mãe do meu pai. Ah, vovô, é seus avós, é seus avós, é os seus avós. É, meu avô. Seu avô e sua avó. Ah, que legal. Essa é mãe e pai do meu pai. Que bom, que legal. Esse aqui, ó. Esse aí é meu pai e minha mãe, ó. Ah, é, vovô? Viu? Seu pai? Tem coisa aqui, ó. Ah. Pela senhora, hein? E aqui tem um filho do Luiz Carlos. Sim. Que faleceu. Graças a Deus, tá tudo aí em ordem. Ah, agora aqui. Conhece? Não vai demorar muito. Vai ser aquele cara. Você conhece? O Anésio Fiore. Você é louco? Oi, gente. O velho, ele já tem o túmulo dele pronto. Vocês não acreditam nisso? Ó, vou mostrar pra vocês. Ele já deixou tudo pronto. Tá tudo pago. Ô, vovô, tá tudo pago a sua viagem pra Miami? Olha, olha aqui, ó. Ele que tá limpinho, hein? Tá limpinho. Olha, ó. Eu devia ter trazido uma vassoura, né? E um bar de jogar uma água aí, ó. Ô, vovô, você escolheu um lugar na sombra, né? Na sombra. Ei, vovô. Muito bom. Olha só, gente. Já deixou tudo pronto pra quando for dessa pra uma melhor. Já tá aí, ó. No jeito, rapaz. Não dá trabalho pra ninguém. Acredita, gente? A coisa dessa? Ô, caramba. Esqueceu aqui, hein? Vamos lá, vamos voltar lá. Pessoal, acredito que a gente não precisa esperar os nossos avós, os nossos pais irem embora pra gente vir visitar eles. Acredito que a gente pode aproveitar o agora, a oportunidade que tá sendo dada de hoje, na data de hoje, independente das relações, relações passadas que não foram muito bem resolvidas, resolva, aproveite, tá em tempo ainda, tá em tempo, resolva, vai atrás. E aqui, ó, é meu irmão. Seu irmão, né? É. É, pessoal, resolva. Não deixa pra depois, não deixa pra amanhã. Resolva, pessoal. Resolva, enquanto é tempo. Ô, vô. Mas a gente, a gente, não precisa esperar você ir embora pra vir te visitar, né? O ideal é ir visitar enquanto tá vivo, né? Perfeito. Esse, vô. Sempre que dá, ele faz uma visitinha pra todo mundo. Ele vai na irmã dele, ele vai na casa dos filhos. O meu amigão, o meu amigão, o meu amigão, onde tá seu amigão? É o vovô da Cristal, vovô da Cachaça Cabaré, vovô das lojas São José, vovô da loja Torcida Campeã, vovô da Kado Aparelhos Auditivos, vovô da marca Unitron, é, que é o super aparelho potente que ele tá usando ali agora. Esse vovô tem jargão, hein? Fala aí, esse vovô aqui não é fraco, não, velho. É o vovô do Brasil, é, né, gente? Vai me deixar muita saudade, viu? Vai. Eu sei disso. Mas eu tô feliz. Feliz porque eu aproveito cada momento, cada dia, cada instante do lado dele, o máximo que eu posso aproveitar, eu aproveito. Não só dele, da minha avó também, hein? Minha avó tá sempre do nosso lado, fazendo um monte de coisa gostosa pra nós. A avó paparica, nós. Tá dando um tour aqui, com certeza ele já tá perdido, né? Porque ele também não vai lembrar de todos os cantinhos, assim, não sei, né? Mas com certeza, acho que às vezes ele já tá meio que perdido por aí, hein? Não sei não, hein? Mas qualquer coisa, depois ele pergunta pros meninos que trabalham aqui, que eles conhecem tudo, sabem tudo. E esse aqui, ó, é meu amigão. Ô, rapaz. O iraci. Ah, lembro. Você lembra dele? Lembro. Não. Ele achou, viu? Tá enterrado aí. Ele achou, senhor. Meu amigão. Meu amigão. Ô, vô. Ô, vô. Ô, entorta, mas não verga. Quando que você vai até o túmulo, assim? Você não tem que falar um oi, não tem que falar nada, não? Você só dá uma olhada e vai embora? Como é que é? Quando você vai até o túmulo, você não fala um oi, não fala, e aí, tudo bem? Não fala nada? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, pessoal. Tá, tudo bem. Cuidado aí, vô. Cuidado aí, rapaz. Sai cortando aí a mata, a flora aí, meu. É, gente. Olha aqui. Opa, desculpa, pisei aqui. Eu não tinha visto. Ô, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Dessa vida a gente não leva nada, gente. Leva nada. Dessa vida, gente, a gente não leva é nada. O que que a gente leva dessa vida? É, pessoal. Então, vamos aproveitar. Vamos perdoar. Perdoa, pessoal. Perdoa todos aqueles que te fizeram mal. Todas aquelas relações mal resolvidas. Ô, vô. Ali, ó. O quê? O pai e a mãe da avó. Ali, ó. Ali, ó. Vai ali, ó. Aqui, ó. Vem cá. Ah, é verdade, aí. Isso aqui eu lembro que eu tava lembrando, ó. Isso aqui é o pai. Aqui, vô. Ô, vô. É esse, ó. Ah, é. É esse aqui. É o pai e a mãe da minha avó. Tá muito bem. Ô, vô. É o pai e a mãe da avó, né? É. Ah. É, gente. Essa vida é isso. Ô, vô. Dessa vida, a gente não leva nada, hein? Ah, não. Não resta nada, né, vô? E aqui é onde que você descansa em paz? Aqui é o lugar que a gente descansa em paz, né, vô? É. Aqui você vem pra dormir bastante. Eu sei, pessoal, que ela é assim, longe de crenças, tá? A gente não tá aqui pra falar nada sobre crenças, sobre essas coisas, tá? A gente tá aqui só pra fazer um tour, né? Mostrar um pouco do meu avô, que ele gosta sempre de vir no cemitério, tá? Às vezes o pessoal vai vir com sete pausas na mão. É, mas isso aqui tem, ah, não pode fazer isso, ah. Gente, é a vida, gente. É a realidade da vida. E é o que é mesmo, entendeu? Tá procurando mais alguém. Fala o nome. É irmão da minha mãe. Irmão da sua mãe? César Giovanetti Minto. Vai devagar aí, vô. Você vai cair aí, rapaz. Aqui, vô. Ó. Aqui, ó. Tá visitando os parentes. Fazendo uma visitinha. Aí. Você vai ver o Anete Minto? E... E Carnelha Antônio Cimino. Eles são irmãos da sua mãe? Irmãos da minha mãe. São seus tios? É, meu tio. Meus seus tios. Tá muito bom. É o vovô da Cristal agora. É. Tá fogo. É um lendário, seu Anete. É um amenda. Bom dia, bom dia, bom dia. Você tá bom, vem, do joio. Bom dia. E, ó. Tá pegando mais? Cristalzinho aí, ó. Gosta, hein? Bom, hein? É. Seu Anete. Cristal. Você não tá pescando mais? Não. Ei. Vai ver isso, hein, vim. Vai ver isso, ô. Não aguenta as pernas e as costas. Seu Anete. E, ó. Ah, não. Isso. Parou? Parou, velho, Dari. Agora eu vou parar. Vai parar? Mas, às vezes, eu tomo um copinho assim e é bom. Eu sempre falei. A bebida é boa. Pra quem sabe, bebê. É. Eu tinha dois tios, biquinha. Irmão do meu pai. A vida deles era bebê. Ia pescar. O peixinho que pegava, chegava aqui, vendia pra comprar pinga. Mas, também, já foram, né, morreram. E as rãs? Rãs? Aquela rã. Então. Uma puta de uma passeada aqui, ó. De rã. E só fritando. E nós comendo na área dele, lá. Esses dois que pescavam e vendiam, os dois tinham uma profissão boa, mas não trabalhavam. Aqui em Rincão tinha uma padaria só. E um deles era padeiro. Trabalhava na padaria, sim. Quando um padeiro ficava doente ou acontecia qualquer coisa, aqueles do colezante, que eram donos da padaria, vinha correndo buscar meu tio pra ir lá. Trabalhar lá. É, ele ia, né, tudo. Mas não, não queria pegar o emprego. O outro era tintureiro. Vixe Maria. Tintureiro bom. Mas não. Não trabalhava, não. O negócio era... Gostava de uma... Agora eu falo a verdade, viu. Que nem eu sempre falei. A bebida é boa. Mas você precisa saber usar ela. É, com certeza. Porque... Você encharcar, estraga a saúde e tudo quanto é coisa. Não, não serve. Então você tem que saber beber e acabou. Verdade, senhor. É. Grande, senhor Anésio. Trabalhou bastante, hein. Ah, eu trabalhei. Levanta a mão pro céu. Na minha profissão, Biquinha, eu trabalhei... Tá ouvindo bem. Sessenta... Tá ouvindo, tá ouvindo. E três anos. É. De pedreiro que eu trabalhei. Muito tempo, hein. Mas, como eu falo, quanto tempo nós trabalhamos juntos. É. Era trabalhado, né, Biquinha? Era trabalhado. Era trabalhado. E, por fim, você chega num ponto que você não aguenta mais, né? Ah, não aguenta. Eu já faz vezes, acho que, cinco, seis anos que eu tô parado. Olha só. Porque eu não aguentei mais a perna e as rotas. Não aguentei mais. Ah, vai cansar, né? Não podia agachar. E nem pescar mesmo. Larguei mão, Biquinha, de pescar. Você vai pescar, você não tem que descer um barranco. Você não tem que agachar, sentar, essas coisas assim. E eu não aguento, não aguentava mais. Aí, também parei. Parei porque não dava mais. Ah, não dá. O mês que vem, 84 anos. É, não é brinquedo, não. E foi sempre assim, hein? Nem no tempo que trabalhava mesmo, era trabalhado. Nós não vai chegar nessa idade. Hã? Nós não vai chegar nessa idade. Ah, o que é isso? Vai ser difícil, hein? Olha. O senhor tem que contar o segredo pra nós. Olha, por fim, olha. Sabe quanto tempo faz? 29 anos que me deu o infarto. Ixi. Aí, 29 anos que eu tô sofrendo dele, ó. Meu Deus do céu. E tempo atrás aí eu trabalhava, ó. Do mesmo jeito. Verdade. E, ó. Graças a Deus. Não posso reclamar da minha vida, não. Não posso. Isso, meu biquinho. Porque trabalhar, trabalhei bastante. E agora acabou. Não tem mais. Não tem mais gente pra trabalhar. Não tem. Você não pode agachar, não pode nada. Agora você vê. O corpo da pessoa usando tudo esse tempo. Ah, rapaz. Não é fácil, não. E agora é só esperar a morte, né? O senhor fez muita casa aqui, rincão. Fez muita casa aqui, rincão. Nossa senhora. Pergunta pro biquinho aí. E tudo casa boa, hein? Tudo casa boa. Não tem um trinco, hein? Ó. Aqui. Em Santa Lúcia. Tem um monte de casa lá em Santa Lúcia. Em Araraquara. Em vários lugares. Pô. Vamos trabalhar. Bom dia. Vamos informar quem é o responsável ali pelo velório? Você vai pegar um tripé meu ali. Obrigado. Tudo bem. É de iguais. Mas antigamente, a pinga era mais saudável. Não é nada. É. Hoje é álcool puro mesmo. Hoje é álcool puro, por isso nós não vamos aguentar. Hoje duas, três pingas. Já o caboclo já fica. Antigamente nós levava quatro litros pro rancho. Quatro litros. Sotoninho, final de Sotoninho. Chegava a esconder. E nós ia pelo cheiro. Mas é que eu falo. A cachaça é uma ótima bebida. A gente sabe beber. Porque agora se você encharcar demais, aí atrapalha, né Biquinho? Olha, rapaz. E aqui é o nosso fim, né? Ah, Biquinho, eu não vou muito longe não, viu? Ah, vai ainda, vai, Fih. Não é nada. É que você não sabe como eu me sinto. Ah, mas é pela idade. A gente pode disputar pela idade. Chegou o tempo da idade, ah, vai dando aquela coisa, vai dando aquela, sei lá, bonia. Mas que é muito bom. Eu devo tomar por céu, viu Biquinho? Eu não posso reclamar da minha vida, não. Graças a Deus, sempre trabalhei minha vida inteirinha e sempre como você via. Nós trabalhávamos. Mas aqui, ó, era um pau eapo. Agora você vê, quantos anos que eu aguentei. 63 anos nessa profissão. Meu Deus do céu. E depois outra, não era só isso que eu fazia também, né Biquinho? É. Tocava todo sábado. É, tocava todo sábado nos bailes, nos carnaval. Carnaval, naquele coreto lá, no coreto. Ixi, era a banda mesmo. Era uma banda. Então, a gente, a gente tinha outra profissão também, né? Outra profissão. E era de madrugada que ia dormir, no outro dia seis horas já estava inteiro, já. E depois outra, era um dinheirinho que você ganhava também, separado. É. Que nem no carnaval você ganha uma nota boa. Hoje, numa suposição, vá. Se eu fosse tocar um carnaval hoje, seria uma média, mais ou menos, de uns quatro ou cinco mil reais. Se eu fosse tocar. Mas, acabou tudo, meu irmão. Mas tá bom. Vamos subir. Bom. Vamos, Biquinho. Tchau, meu. Tudo de bom. Deus abençoe. Vai lá, meu. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu. É isso aí, vovó. Viu? Deu uma passeada aí? Não, agora nós já vai. Já vai? Beleza, então. É, pessoal. Visitar. Visita, aproveita. Visita bastante. Uma hora acaba. E é isso, é isso. Sabe que é pior, né? A dor. A dor é bem pior. Então, aproveita. Aproveita o momento aí. Do lado dos seus entes queridos. Que é isso que é a vida. É a simplicidade. É a humildade. Que depois, ó. Depois não tem mais jeito. Olha um monte de gente aqui, ó. Rapaz do céu. Você olha, ó. Tem gente pra do lado aqui, rapaz. E não tem o que ser feito, né? É o fim de todos nós. Não tem pra onde correr. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. É, é isso aí, senhor Neto. Vamos encerrar por aqui que você já tá muito longe. Já foi longe demais. Longe demais. Longe demais.